Em São José dos Campos, grupos de motoclubes se uniram para participar da campanha de arrecadação de alimentos da paróquia Espírito Santo. E o pessoal não vê a hora de passar na rua o comboio da solidariedade. A pandemia, ainda sem data para terminar, tem feito com que o ritmo de doações para quem mais precisa sofresse uma queda ao mesmo tempo que a necessidade dos mais carentes aumenta. A campanha da paróquia Espírito Santo, na zona sul de São José, se esforça para dar conta de tantos pedidos de ajuda. Para a nossa surpresa, porque a gente não espera, muitas famílias estão pedindo ajuda para nós. Todos os dias aqui da nossa comunidade sai em torno de 30 cestas básicas. Por isso, o Domingão de Sol começou assim. Essa é parte da campanha de arrecadação de alimentos e produtos de higiene. A comunidade se une à parceria de motoclubes da cidade para recolher as doações de porta em porta. Quando surgiu a ideia de fazer essa campanha, eu cheguei para o padre, perguntei para o padre, o padre, o que a gente pode ajudar? Aí ele falou, tem que percorrer as ruas do satélite. Eu falei, ok. Aí o padre até perguntou, você vai ter perna, Quinho? Eu falei, perna a gente não tem, nós estamos em roda. E até o padre veste o colete, coloca o capacete e reforça o time da arrecadação. Essa campanha de porta em porta tem sido feita uma vez por mês. Quem ajuda já sabe. O barulho das motos anuncia a chegada do comboio da solidariedade. Os meninos da moto, né, que todo mundo já escuta, já escuta e já sai, né, então não tem como esquecer. É muito bom se cada um puder participar, pelo menos com um quilo de alimento, porque são muitas famílias. Dona Albertina sabe que as coisas não estão fáceis, que a ida ao supermercado tem ficado cada vez mais cara, mas não deixa de ajudar. Eu já passei muita dificuldade na minha vida, já cheguei a passar fome, então a fome é muito triste. Sempre participo, de vez em quando eu levo alguma coisa lá para a igreja, até peço para o pessoal na rua, sabe? Porque nessa situação que nós estamos, é muito difícil, né? Então acho que a gente tem que ajudar o próximo. Os alimentos são trazidos aqui para a paróquia para serem higienizados. Daqui eles vão formar as cestas básicas. Desde o início da campanha foram arrecadados quase 90 toneladas, que ajudaram cerca de 4 mil famílias. Cada chegada de mantimentos é comemorada. Quem vem sabe que esse trabalho de união faz diferença. E toda ajuda é bem-vinda, não importa o tamanho. Ô Laura, conta para o tio então, o que você veio fazer aqui? É que eu vim fazer aqui para ajudar as pessoas que não têm alimento. Tem pessoas evangélicas, tem pessoas católicas, não importa. A caridade não tem religião. A caridade, o amor para com o próximo é uma marca de todos nós e tem que ser. Então é bacana esse dia que está acontecendo porque está todo mundo ajudando. Todo mundo falando, o que precisa de mim, eu estou aqui. Nesse tempo de pandemia, essa solidariedade, essa generosidade, bondade das pessoas está se aflorando cada vez mais. E isso é bonito.